Olá! Toda mulher merece ser tratada com muito carinho. Toda mulher merece ser amada da melhor forma, seja por um homem, seja por outra mulher. Conheça então lésbicas famosas e mulheres que se declararam bissexuais. Confira nossa lista, bloco social. A atriz e comediante Cláudia Gimenez, às vezes está com homem, às vezes está com mulher, dessa vez passou uma temporada com Estela Torrião, sempre feliz. Daniela Mercury e Malu Fessosa, ativistas da causa, sempre lutam em direito das mulheres lésbicas ou bissexuais. As lindas, Ana Carolina, cantora maravilhosa, e Letícia Lima, já a longa data, juntas, sempre belas. A sex symbol global, Bruna Lindsmeyer, sempre com muitas namoradas, e sempre bela, maravilhosa, em várias novelas da Globo. A atriz hollywoodiana, Drew Barrymore, desde a E.T., passando por vários filmes, até hoje não sabe se gosta de homem ou de mulher. A próxima, Thalita Caralta, humorista, bela, de várias novelas da Globo, sempre arrancando riso, se declarou lésbica. A ginasta Laís Souza, sempre discreta, mas está com a namorada, curtindo a vida, se recuperando do acidente. Núbia Oliver, que não se declarou mais uma atriz global, afirmou que já teve algumas relações com ela, coisa meia nebulosa. A super pop, rainha do pop, Madonna, que sempre gosta de homem, mas diz que, às vezes, deu beijinhos com mulheres. A também americana, Lindsay Lohan, bela, maravilhosa, arranca suspiros em vários filmes, gosta de mulher e de homem. Coisa confusa. E Cameron Dias, que, apesar de casada, ter filhos, diz que é normal sentir atração por outra mulher e que Alanis Morissette talvez pudesse fazer a coisa para Cameron Dias. Alanis diz que, na escola, fez algumas brincadeiras com outras mulheres, mas hoje gosta de homem. Cláudia Neto e Zélia Dunca, idas e voltas, às vezes estão juntas, às vezes separadas. A cantora faz shows por todo mundo. A jogadora Marta e sua namorada sueca, sempre discreta, elas dizem que são amigas, então a gente vai levando elas como amigas. E Maria Zilda, atriz, e sua assessora Ana Caril, juntas há um bom tempo. Muita gente torce muito por elas. A cantora Sandra de Sá, que tem filha, que já foi casada, hoje está com Simone Floresta, e já há algum bom tempo, bem felizes. Monique Evans, símbolo sexual dos anos 80, trocou os homens e agora está com Cacá Werneck, DJ, muito feliz. A cantora Maria Gadu e a também cantora Lua Lessa, que ficou mais famosa ainda no Pop Star da Rede Globo, já estiveram juntas, hoje parece que não estão mais. Elas, Fernanda Gentil, apresentador e sua namorada Priscila Montandon. Fernanda já foi casada, tem filhos e agora está super apaixonada pela Priscila. Para encerrar nossa lista, Angelina Jolie, uma das mulheres mais lindas do mundo, famosíssima. Gosta de homem, já foi casada com Brad Pitt e gosta de mulher também. E aí, gostou da nossa lista? Famosas, lésbicas e bissexuais? Que tal uma lista de homens? Aguarde nosso próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha, manda sua sugestão, crítica, manda aquele desabafo se não gostou. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.